Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal, não custa nada, não paga nada e ainda por cima, é totalmente de graça, inscreva-se no canal. Veja quem ganhou a prova do anjo e quem está no castigo do monstro. A prova do anjo aconteceu no começo da tarde deste sábado e teve um sorteio para saber quem participaria da prova. E foi de dupla, uma contra a outra. A disputa da dupla foi assim. A disputa um contra o outro foi assim. Lucas, Scooby, Zovane e Jesse, Douglas e Natalya, Arthur e Paulo André não disputaram a prova Gustavo e Eliezer. A regra da prova foi assim. Numa espécie de boiche, os brothers terão que jogar as bolas em uma pista a fim de acertar sujeiras do dente para limpá-los. A prova foi um esquema de mata-mata e antes de começar, a dupla tinha que ficar em uma plataforma giratória. Será um contra o outro. O mais rápido que terminar a prova, aperta o botão e passa para a semifinal. Scooby avançou para a semifinal e Lucas foi eliminado da prova. Jesse, apesar de ter caído na plataforma giratória e se machucou a boca, mas está bem, Jesse foi a mais rápida e passou para a semifinal. Na disputa de Nat e Douglas, Nat foi a mais rápida e passou para a semifinal. Na disputa de Paulo André e Arthur, Paulo André passou para a semifinal. Na semifinal de Scooby e Jesse, Scooby passou para a final, pois ele foi o mais rápido. Ainda na semifinal de Paulo André e Nat, Paulo André passou para a grande final. Na sequência, Nat foi para o quarto e começou a chorar. Ela quase que conseguiu passar para a grande final, mas não conseguiu. Ela estava chorando muito. Na disputa final de Scooby e P.A., P.A. foi o mais rápido e venceu a prova do anjo. Paulo André escolheu o casal Disney. Zovane e Lucas para o castigo do monstro. Os dois estavam no VIP e agora estão na Xepa. O monstro consiste em uma fantasia de canoa. Já os dois precisam permanecer o tempo todo junto com o outro. Obrigado. Obrigado.